que agradam a Deus. Então é tão difícil que essa musiquinha é tão facinha que todo mundo conhece e quer nos ensinar. Porque as vezes a gente canta, canta, mas não presta atenção, né? O que quer dizer? Vamos lá todo mundo? Todo mundo conhece essa, hein? Sim! Vamos ver. Quem é que tá muito cansado, que não pode ficar em pé? Nossa! Eu tô morrendo! Tá nada! É! É! Que coisa! Tá fazendo bagunça! Vamos lá! Havia um vizinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto. Sua vida era torta, um vizinho torto, a filha encontrou, e tudo que era santo, Jesus vem direitoso. Vamos! Havia um vizinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto. Só vida era torta, um vizinho torto, a filha encontrou, e tudo que era santo, Jesus vem direitoso. Muito bem! Muito bem! Ai, pra todo mundo!